Essa mulher entra e quebra o vaso. O maior elogio que você recebe depois de um culto não é esse. Você estava linda hoje. Nossa, como você estava chique. Não, esse não é o melhor elogio. O melhor elogio é quando alguém termina o culto, alguém chega e diz, estava cheia hoje, hein irmão? Deu lugar hoje, hein serva de Deus? Jesus, quebrou o vaso hoje, derramou tudo, hein? Quem veio aqui entregar tudo para Jesus hoje? Quebrou o vaso. Quando ela quebra o vaso, ela derrama tudo. Ela derrama... Você já viu alguém pegar um vidro de perfume e usar todo de uma vez? Perfume na sua casa dura às vezes até um ano. E o perfume dela era perfume caro. Não era perfume barato. Perfume que a gente usa muito é perfume barato. Perfume caro você usa um pouquinho só. E eu perguntei para Jesus, pastor Maria, Jesus, por que que ela derramou o perfume todo? Jesus disse, porque a adoração é assim, meu filho. Ou entrega tudo, ou não entrega nada. Jesus está dizendo, se for para adorar pela metade, não precisa. Se for para adorar com má vontade, não precisa. Se for para adorar com preguiça, não precisa. Porque se for adorar, eu quero é tudo. Quem veio entregar tudo, levante a tua mão. Porque Deus está dizendo, eu quero o que está aí dentro. Falar. Remendiofaias serimitovas. Quando ela derrama o perfume todo, eu só vou falar porque está na mensagem. A Bíblia diz que ela foi para os pés de Jesus. Para onde que ela foi? Só que Jesus estava numa mesa. Onde Jesus estava? Mesa. Jesus estava numa mesa doméstica. As pessoas estavam assentadas nas cadeiras. Pastor, por que que ela foi para os pés? Não tinha cadeira para sentar. Pastor, por que que ela foi para os pés? Eu fui perguntar para Jesus. Jesus, por que que essa mulher agarrou com os pés do Senhor? Jesus disse para mim, porque verdadeiro adorador não briga por cadeira. Divisão de igreja. Vai lá saber o motivo. Cadeira. Tem um obreiro que não entende. Vai lá, descobri por que. Cadeira. Que negócio é esse? Se me tirar da frente, eu saio. Então, quer dizer que você só fica se estiver na cadeira. Então, quer dizer que se pôr outra no teu lugar, não serve. Porque você quer a cadeira. Sabe o que Jesus está dizendo? O lugar mais alto que você consegue chegar é os pés de Jesus. A cadeira é transitória. Você está nela hoje, amanhã alguém te tira. Você está nela hoje, amanhã alguém te arranca. Na cadeira tem gente até que te derruba. Na cadeira tem gente até que pega para puxar, para sentar no teu lugar. Porque a cadeira, todo mundo briga por ela. Eu já vi pessoas ser tiradas da cadeira. Agora, pergunta para a tua irmã. Diga para a tua irmã. Se eu quero ver quem te tira dos pés. Arranca essa irmã aí do pé de Jesus, satanás. Se tu é, vai lá tirar. Se tentar botar a mão de quem está no pé de Jesus, Jesus levanta. Só quem está nos pés de Jesus, levanta a tua mão para dar glória. Se não tiver cadeira, pode ficar tranquila. Pode ficar tranquilo que no pé de Jesus ainda tem vaga. No pé de Jesus ainda te cabe. Agora a mulher está lá nos pés de Jesus. Perseverando na adoração. Alguns, não foi todos. Está escrito na Bíblia. Foi alguns, foram quantos? Alguns se indignaram. E disseram, não só indignaram não, disseram. Para que isso? Para que isso? Posso falar ou não? E se eu te falar que tem gente incomodada até com o teu jeito de adorar? A senhora dá um grito, oh glória. Aí a irmã do lado, para que isso? Aí o outro, aí o outro, corre no meu corredor. Aí o outro, para que isso? A outra levanta do jeito dela, adora é assim. Ela fica marchando. Aí a do lado, misericórdia, para que isso? Quem está indignado vai morrer do coração. Porque os verdadeiros adoradores não vão parar de adorar. Levanta a tua mão lá em cima, lá em cima, até tocar no céu. Isso. Quem não concorda com o teu pulo, com o teu glória, com a alabandôvia. Quem não concorda com o teu aleluia, com o teu glória a Deus. Não tem problema. Deus está dizendo, continua. 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 Ela é massa de homem que é viantôvia. Deixa eu ver quem está adorando, 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 adorando. Adora do teu jeito. Pode adorar do teu jeito. Não. Província Rélias. Talvez alguém que não é pentecostal, ainda não é evangélico, aí vem esse barulhão assim e pergunta, pastor, pra que isso? Eu vou te perguntar. Aqui nós estamos adorando um Deus vivo. Quando você está dentro de um estado, gritando, você não está ganhando um centavo. Quem está ganhando é o jogador. Você não está ganhando um real. Quem está ganhando é ele. Você grita mais do que aqui. Você pula mais do que aqui. Eu é que te pergunto. Pra que isso? Nós estamos gritando aqui porque tem um fogo que arde por dentro. Nós estamos gritando assim porque não é só alabastro não. Tem perfume lá dentro. Se a gente não falar, a gente morre. Tem que gritar. Tem que dar glória. Tem que cantar. Tem que chorar. Tem que falar em língua. Tem que glorificar. Quantos vieram adorar a Deus? Liberem uma palavra de glorificação. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele é mandou que a mente o sofá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pra que esse barulhão todo, pastor? Alguns se indignaram. Não precisa disso. Isso não é jeito de adorar. Quebrar vaso. Ficar de pé. Não, que é isso? Isso não é maneira de glorificar Deus. Alguém teve coragem de dizer. Ela fez um desperdício. Dá pra acreditar nisso, irmão? Você tá aqui adorando a Deus. Tem gente dizendo. Trabalhou a semana toda e vai pra igreja domingo. Que desperdício. Que desperdício. Trabalha a semana toda e domingo de manhã escola dominical. Porque tem gente achando que você tá jogando perfume fora. Tem gente achando que você tá perdendo tempo. Não sabendo eles que isso aqui é um ensaio da eternidade. Ela cometeu um desperdício. Poderia ter dado aos pobres. Aí, pastor Marinaldo, eles dizem uma palavra que me chamou muito a atenção. Este perfume é muito caro. Este perfume é muito caro. Aí o Espírito Santo disse pra mim. Agora você entendeu, meu filho? Porque tem gente que não quer ser verdadeiro adorador. Eu disse, por que Espírito Santo? Ele me disse, porque o perfume é caro. Se fosse barato, você não precisava vir chorar no círculo da oração. Se fosse barato, não precisava de jejum. Se fosse barato, não precisava de lágrima. Se fosse barato, você não tava sentindo tanta dor na alma. Se fosse barato, não teria cultos que você chegaria aqui só pela graça de Deus. É por isso que o Espírito de Deus tá dizendo pela palavra. Eu sei o preço. Eu, o da cruz, quem pagou foi Jesus. O do perfume, quem paga é o adorador. O da cruz, Jesus já pagou. Agora o perfume, Jesus não paga não. O perfume, quem paga é o adorador. O perfume não pode ser emprestado, não pode ser dado, tem que ser dele. É por isso que a senhora diz, pastor, por que é tão difícil ser crente? Todo crente que acha que é difícil ser crente é porque é verdadeiro. Quem acha que é fácil demais? Se a cruz... Pastor, mas o fardo é leve. É, o fardo é leve, mas a cruz é pesada. Só Jesus sabe o preço que a senhora pagou pra ser crente até hoje. Só Jesus sabe as afrontas que você já sofreu. Já sofreu com o marido, com o filho, com a enfermidade, com a escassez. Mas ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e no curral não haja gado, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Levante bem alto as suas mãos. Bem alto, bem alto. Até você que está triste, angustiado, perplexo, abatido. O apóstolo Paulo escreveu, eu estou abatido, mas eu não estou destruído. Porque até chorando, nós glorificamos. Até triste, nós cantamos. Até passando por provação, tem perfume, tem essência. Libere uma palavra de glorificação. Adeus. Escuta. Como a face anélias. Eles se indignaram contra a mulher e disseram. Ela fez um desperdício. Aí eles fizeram uma coisa. Eu acredito que o melhor glória, ou o maior glória que você vai dar agora. Eles resolveram tirar a mulher da casa do Simão. Vamos tirar ela daqui. Vamos arrancar ela dos pés de Deus. Ela nem convidada foi. Está aqui dentro, já quebrou o vaso, derramou o perfume. Você sabe por que tem gente que não gosta do verdadeiro? Quando a mulher entrou na casa, Jesus estava comendo. Quando Jesus entrou na casa, o cheiro era de comida. O cheiro era de carne. Mas quando a mulher quebrou o vaso, qual cheira mais? Carne ou perfume? Porque o ambiente só tem cheiro de carne até o adorador chegar. O adorador é tão carregado de Deus que ele chega num ambiente carnal e o ambiente... Sabe por que o culto é fervoroso? Sabe por que o culto é bem... Ah, o pregador faz a parte dele, a cantora faz a parte dele. Mas se os adoradores não tiverem... Sabe por que esse clima está tão aberto? Sabe por que o céu está sobre nós? Porque tem um adorador e... Tem um adorador que já quebrou o vaso aí. Alguém que está do lado dele já está até sem graça. Porque o adorador já falou em língua, já chorou, já levantou a mão. Já deu glória. Daqui a pouco o cheiro do perfume vai tocar em alguém. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Foram para tirar a mulher dos pés de Jesus. Até então Jesus estava sentado. Mas diz a Bíblia... Que quando eles se indignaram e vieram... Jesus disse... Deixa ela. O que eu vou te dizer que agora é uma palavra profética. Mãos se levantaram... Contra teu ministério. Contra tua família. Quantas mãos se levantaram contra a tua vida espiritual. Contra tua fé. Contra tua salvação. Você está lá nos pés de Jesus e a mão vindo dizendo... Eu vou tirar ela da igreja. Eu vou tirar ela do ciclo de oração. Eu vou tirar ela da presença de Deus. Eu vou tirar ele do altar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. E quando a mão está chegando Jesus... A mão que se levantou contra a tua vida... Está voltando para trás hoje. Porque Jesus levantou na frente do adversário e disse... Ninguém tira ele dos meus pés. Andai, defasso, neva, súbia. Levanta tua mão para adorar a Deus. Porque enquanto você está glorificando a Deus... Tem uma mão recuando. Você acredita nisso? Tem uma mão voltando para trás. E Jesus está dizendo... Deixa ela. Deixa ela. Deixa ela. Não mexa. Camachurimense. Não vai tocar. Deixa ela. Não mexa com ela. Jesus olha para os indignados e disse... Ela fez o que pôde. Porque verdadeiro adorador não faz impossível nem milagre, não. Mas pelo menos o que pode, ele faz. Ela fez o que pôde. Aí Jesus disse uma coisa, irmão, que mexeu demais com o meu coração. Jesus disse... Ela se antecipou. Ela fez o quê? Diga bem alto. Ela se antecipou. O que que é antecipar? Fazer antes. Um dia desse, o irmão chegou para me alegrar e disse... Pastor, o senhor vai cantar do outro lado, como o Miriam cantou. Eu falei, é fácil, irmão. Ele falou, mas por que que é fácil, pastor? Eu falei, quem que não canta depois que o mar abriu? Quem não canta depois que o faraó morreu? Quem não canta depois que está do outro lado? Porque depois todo mundo canta. Eu quero ver é antecipar. Eu quero ver você cantar. É antes da porta abrir. É antes de Jesus curar. É antes do mar abrir. É antes de faraó morrer. Tem gente olhando para a senhora e diz... Você está adorando por quê? Eu conheço a tua vida, você é cheia de luta. Você olha e responde. Estou me antecipando. Sua família nem na igreja está. Por que que a senhora está cantando? Não, eu já estou me antecipando. Eu não vou esperar para cantar depois. Eu já vou começar a cantar agora. Quem está disposto a se antecipar aqui? Jesus disse... Ela se antecipou, ela ungiu meu corpo... Para a sepultura. E em verdade eu vos digo... Que onde pregar o evangelho no mundo... Eu quero que conte o que essa mulher fez aqui hoje na casa do Simão. Sabe qual é o legado do verdadeiro? Ele passa. Mas a história fica. As pessoas vão contar o que você fez. Os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos... Vão saber do que você fez. Jesus quer que conta. Fica de pé comigo, por favor. Tem perfume aí ou já acabou. Eu vou convidar minha amiga Hermelian para louvar. Agora olha para mim... Enquanto eu... Finalizo... Este texto... Este texto... Sabe por que o inimigo luta contra a tua adoração? Porque quando nós oramos... Nós temos um interesse. Ou nós estamos pedindo... Ou nós estamos batendo... Ou nós estamos buscando. A única coisa que nós fazemos que é incondicional... É a adoração. É por isso que nós cantamos... Que se Ele fizer... Ele é Deus. Se Ele não fizer... Ele é Deus. Se a porta abrir... E se fechar... Se a doença vier... Se curar deu fogo... Se tudo der certo... Ele diz... Haja o que... Eu deixei chegar aqui no final... Para fazer isso... Você sabia que o perfume na Bíblia... Que era o incenso... Que na verdade... Era uma mistura de perfumes... Quando estes perfumes... Se misturavam da maneira que Deus mandava... Essa essência subia... E chegava nas narinas de Deus... Como um cheiro suave... E nós vamos fazer um negócio aqui agora... Nós vamos misturar os perfumes... Você vai misturar teu glória a Deus... Com o choro da tua irmã... Você vai misturar teu aleluia... Com a lágrima da outra... Você vai misturar línguas estranhas de uma... Com a glorificação da outra... Trouxe perfume... É só um rostinho bonito... É só um rostinho bonito... É só um rostinho bonito...